No chão, no chão Pode ser princesa, gostar da ostentação Se vir é pra minha mesa, vai ter que sentar no chão Mas pode ser princesa, gostar da ostentação Se vir é pra minha mesa, vai ter que sentar no chão Vai ter que tomar todas, fazer tudo o que quiser Vai ter que sentar no chão, só pra não ficar de pé No chão, no chão No chão, no chão No chão, no chão O chão tá sujo, ela quer carinho, senta aqui no meu colinho O chão tá sujo, ela quer cair, você tá aqui no meu colinho No chão, no chão, quero ver quem tá no chão No chão, no chão, quero ver quem tá no chão No chão, no chão, quero ver quem tá no chão No chão, no chão, quero ver quem tá no chão Alô, xexão, cd! Empurra esse cd que é sucesso, meu parceiro! Mas pode ser princesa, gostar da ostentação Se vim é pra minha mesa, vai ter que sentar no chão Mas pode ser princesa, gostar da ostentação Se vim é pra minha mesa, vai ter que sentar no chão Vai ter que tomar todas, fazer tudo o que quiser Vai ter que se dar no chão, vai ordinário assim, ó No chão, no chão, quero ver quem tá no chão No chão, no chão, quero ver quem tá no chão No chão, no chão, quero ver quem tá no chão O chão tá sujo, ela quer carinho, vai ordinário assim No chão tá sujo, ela quer carinho Senta aqui no meu corinho No chão, no chão, quero ver quem tá no chão No chão, no chão, quero ver quem tá no chão No chão, no chão, quero ver quem tá no chão No chão, no chão Quero você tá no chão E as novinhas quebrando tudo com o Dinho e o Arlinho assim ó Já sucessou Ai que delícia O nome do assunto é Dinho e o Arlinho papá Arrochadeira que é sucesso e chegou viu Alô, chacha, o segredo Burra que é sucesso Tava no meu boteco com os meus amigos Chegou uma novinha e começou a falar comigo Tava no meu boteco com os meus amigos Chegou uma novinha e começou a falar comigo Ela me pediu uma coisa, não teve como recusar Olha o que essa danada veio me perguntar Ela me pediu uma coisa, não teve como recusar Olha o que essa danada veio me perguntar Ai o Arlinho, eu posso sentar? Ai que delícia Pode que, pode que, pode sentar Pode sentar, pode sentar Pode que, pode que, pode sentar Pode sentar, pode sentar Pode que, pode que, pode sentar Pode sentar Senta maravilhosa, vai! Pode sentar, pode sentar Pode que, pode que, pode sentar Pode sentar Pois senta que, senta que senta Vai! Pode sentar, pode sentar Pode que, pode que, pode sentar Pode sentar 27 mil arlinhos, arrochadeira de sucesso, 2018, na broca no seu paredão, hein? Tava no meu boteco, com os meus amigos, chegou uma novinha e começou a falar comigo Tava no meu boteco, com os meus amigos, chegou uma novinha e começou a falar comigo Ela me pediu uma coisa, não teve como recusar, olha o que essa danada, velho me pergunta Ela me pediu uma coisa, não teve como recusar, olha o que essa danada, velho me perguntar Ai, Marlene, eu posso sentar? Pode sentar, pode sentar, pode que pode sentar, pode sentar, senta com carinho, vai, vai Pode sentar, pode sentar, pode que pode sentar, pode sentar de nada, assim, assim, ó Pode sentar, pode sentar, pode que pode sentar, pode sentar, pode sentar, pode que pode sentar, pode sentar, pode sentar, pode que pode sentar, pode sentar, pode que pode sentar, 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 pode sentar Bum, 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 bum A mulherada embraçando e vai tremendo o bumbum A mulherada embraçando e vai tremendo o bumbum Alô mulherada! Se o barro chega no pulzão, mas é que falou! É um pulzão de rapariga, amigo! Nós aqui é sucesso, hein! Peguei o meu pulzão, pilotei de rapariga Chegou o fim de semana, eu não largo mais a vida! Peguei o meu pulzão, pilotei de rapariga Chegou o fim de semana, eu não largo mais a vida! A balada vai ser praimela no sítio do vovô O churrasco tá na brasa, a cerveja já chegou Balada vai ser praimela no sítio do vovô Churrasco tá na brasa, a cerveja já chegou O meu paredão ligado fazendo bumbum A mulherada embraçando e vai tremendo o bumbum O meu paredão ligado fazendo bumbum Mulherada embraçando e vai tremendo o bumbum Mulherada embraçando e vai tremendo o bumbum Mulherada embraçando e vai tremendo o bumbum Eu quero ver a mulherada tremendo o bumbum, rapaz Essas delícias Toca que é sucesso, Arleu! A gente toca e elas dançam Peguei o meu pulzão, pilotei de rapariga Chegou o fim de semana, eu não largo mais a vida! Peguei o meu pulzão, pilotei de rapariga Chegou o fim de semana, eu não largo mais a vida! Olha a balada, vai ser praima, é lá no sítio do bobo Churrasco tá na brasa, a cerveja já chegou Balada vai ser praima, é lá no sítio do bobo O churrasco tá na brasa e a tequila já chegou O meu paredão ligado fazendo bumbum Mulherada embraçando e vai tremendo o bumbum Com meu paredão ligado fazendo turutupu Mulherada embraçando e vai tremendo o bumbum Eu vou chamar a mulherada pra tremer o bumbum aqui ó Na frente dos paredões, tio e o Marlinho Quero ver você descer assim, novinha! O bumbum, o bumbum Mulherada embraçando e vai tremendo o bumbum Mulherada embraçando e vai tremendo o bumbum E o telefone pra contato é 779-814-7593 Ou 988-2819-22 Manda uma tração aqui ao meu parceiro Tuarei CDs Estourado hein Esse é moral Mas quando tá em casa, parece uma santinha Quando chega na balada, ela fica louquinha Mas quando tá em casa, parece uma santinha Quando chega na balada, ela fica louquinha Começa a tomar todas e descer até o chão Mas ela fica louca quando toma estilidão Oh tome essa aqui Tome essa aqui Catuava, cansaí O tome essa aqui, o tome essa aqui, o tome essa aqui, o tome essa aqui, o tome negone e toma a doria, 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 o tome negone e toma a doria. Tome essa aqui, tome essa aqui, tome essa aqui Que a tua água já sai Um abração a toda essa galera massa Que curte o trabalho de um abril Alô Juliano C.T. se coloca sucesso meu parceiro Tamo junto hein Um abração a galera da banda de Amigo Bip Mas quando tá em casa, parece uma santinha Quando chega na balada, ela fica louquinha Mas quando tá em casa, parece uma santinha Quando chega na balada, ela fica louquinha Começa a tomar todas e descer até o chão Mas ela gosta mesmo é quando chega esse litão Tome essa aqui, tome essa aqui, tome essa aqui Que a tua água já sai Tome essa aqui, tome essa aqui, tome essa aqui Que a tua água já sai Tome a morinha! Tome a morinha! Tome a morinha! Tome essa aqui, tome essa aqui, tome essa aqui Que a tua água já sai Oh, tome essa aqui, tome essa aqui, tome essa aqui, catuava de açaí E quem toma catuava de açaí, com certeza não vai ficar sem dançar essa música, hein? Moral de poções, hein? Ha, 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 estourado, empurra, quer sucesso, negão? Chegou lá na balada só pra chamar atenção, fazendo esculacho e descendo até o chão Chegou lá na balada só pra chamar atenção, fazendo esculacho e descendo até o chão Tem um popô gigante, tem um popô no baixo, na frente do paredão Ela faz o esculacho, tem um popô gigante, tem um popô no baixo, na frente dos paredões Ela faz o esculacho Música Um abraço especial a essa galera de São Paulo, que continua na balada de Gil e o Arleão aí, hein? Chegou lá na balada só pra chamar atenção, fazendo esculacho e descendo até o chão Tem um popô gigante, tem um popô gigante, tem um popô gigante, tem um popô no baixo, na frente dos paredões Ela faz o esculacho e descendo até o chão Nunca tá acabado 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 Um abração meu parceiro Wagner, batidão do quarto estourado, hein? É sucesso Valeu meu parceiro, tamo junto misturado As meninas tão dançando, tão ficando maluquinhas Com litro de catuaba, elas mexem a bundinha As meninas tão dançando, tão ficando maluquinhas Com litro de catuaba, elas mexem a bundinha Taredão tá rolando na casa da Renatinha Mujerada embrasando e requebrando a bundinha Taredão tá rolando na casa da Renatinha Mujerada embrasando e requebrando a bundinha Se vai quebrando a bundinha, vai, vai sarrando a bundinha Vai e descendo a bundinha na casa da Renatinha Vai, vai e descendo a bundinha na casa da Renatinha Vai descendo a bundinha, vai quicando a bundinha Vai sarrada a bundinha, vai, vai, Renatinha só danada Vou chamar o Dinho, rapaz, e nós vamos lá pra casa da Renatinha, viu? Alô, Roberto dos Paredões, um abraço, meu parceiro As meninas tão dançando, tão ficando maluquinhas Com litro de catuaba, elas mexem a bundinha As meninas tão dançando, tão ficando maluquinhas Com litro de catuaba, elas mexem a bundinha Paredão tá rolando na casa da Renatinha Mulherada embrasando e requebrando a bundinha Paredão tá rolando na casa da Renatinha Mulherada embrasando e requebrando a bundinha Vai quicando a bundinha, vai, vai sarrando a bundinha Vai descendo a bundinha na casa da Renatinha Vai quicando a bundinha, vai, 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 sarrando a bundinha Vai descendo a bundinha, Renatinha da nada Vai quicando a bundinha, vai, 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 sarrando a bundinha As meninas na frente do paredão, meu bicho pega, hein? Só quero ver desse jeito, quero ver sair faísca do chão Vai quicando a bundinha, vai, vai, sarrando a bundinha Vai tremendo a bundinha, já tá caçando lá Vai, vai, sarrando a bundinha, vai, vai, ficando a bundinha Vai, vai, tremendo a bundinha, vai, vai Pro telefone de sucesso É o 77-981-14-7593 É o 77-988-28-1922 O mundo tá tomando e quando chega os paredões É mais ou menos assim, ó O paredão chega, as bovinhas ficam loucas Começa a tomar um, ó Tico que o paredão, sucesso estourado Toca no paredão, o paredão É mais ou menos assim, ó Vem comigo na meia A mulher faz o homem, gosta A mulher faz o homem, gosta Na frente dos paredões Ela que cai, ela gosta A mulher faz o homem, gosta A mulher faz o homem, gosta Na frente dos paredões Ela que cai, ela roxa Ela que quer a bola, ela mexe Sobe e desce No pé, no arinho As novinhas enlouquecem Ela roxa, ela que quer a bola, ela mexe Sobe e desce No pé, no arinho As novinhas enlouquecem O mundo técnico do Arlinho, todo mundo tá tomando Enquanto chega os paredões, o clima tá esquentando O mundo técnico do Arlinho, todo mundo tá tomando Enquanto chega os paredões, é assim rapaz A mulherada chega, abaixarada e enlouquece Começa a tomar uma, abre o grave meu parceiro Esse som estourado, vê assim ó É uma pegada assim ó A mulher faz o homem, gosta A mulher faz o homem, gosta Na frente dos paredões, ela que cai A mulher faz o homem, gosta A mulher faz o homem, gosta Na frente dos paredões, ela que cai Ela onde ela rocha, ela queira, ela bola, ela mete Sobe e desce, no poteco do Arlinho As novinhas enlouquece Ela rocha, ela queira, ela bola, ela mexe Sobe e desce, no poteco do Arlinho As novinhas enlouquece Floricultura, boa noite Boa noite, gostaria de fazer um pedido Desculpa, no momento estamos fechando Alô Alô É da Floricultura Eu quero saber Me faz melhor Arranjo, mais lindo do que Eu só quero as flores mais belas Eu sei que já é tarde, é hora de fechar Alô Mas por favor, atenda Mas por favor, atenda, eu não vou demorar Eu só preciso que você me vende Alô É da Floricultura, eu quero saber Me faz melhor Arranjo, mais lindo do que Eu só quero as flores mais belas Alô Eu vou pagar dobrado, custo e custar Eu sei que ela merece, hoje eu vou gastar Eu só quero as flores mais belas Eu só quero as flores mais belas Pra me entregar pra ela E o telefone pra contato é 779-814-7593 Chama no WhatsApp E a gente corresponde Eu sei que já é tarde, é hora de fechar Mas por favor, atenda, eu não vou demorar Eu só preciso que você me vende Alô Alô É da Floricultura, eu quero saber Me faz melhor Arranjo, mais lindo do que Eu só quero as flores mais belas Alô Eu vou pagar dobrado, custo e custar Eu sei que ela merece, hoje eu vou gastar Eu só quero as flores mais belas Alô Alô É da Floricultura, eu quero saber Me faz melhor Arranjo, mais lindo do que Eu só quero as flores mais belas Alô Eu vou pagar dobrado, custo e custar Eu sei que ela merece, hoje eu vou gastar Eu só quero as flores mais belas Pra ninguém entregar pra elas Eu só quero as flores mais belas Eu só quero as flores mais belas Eu só quero as flores mais belas O Você Eu amo 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 você Eu 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 E eu amo guer E hoje estou aqui, vou abrir meu coração Estou sentindo algo aqui, eu acho que é paixão E hoje estou aqui, fiz a canção pra te dizer Menina escute aí, eu amo você E o telefone para contato é 779-8114-7593 Ou 779-8828-1922 Tio Rio Arleo, o caminhão da sofrência por aqui Falando de amor Aí o meu parceiro Zé No paredão, se te lanche, empurra com sucesso Meu parceiro Meu bem, não fique triste quando está só Olhe dentro de você, pois será melhor E ver as coisas lindas Um dia eu tava triste, deu pra perceber Olhei dentro de mim, só vi você Minha rainha Palavras é bem pouco para descrever Todo o meu carinho que eu tenho por você Dona do meu coração Te amo, te quero Dona do meu coração, eu tô falando sério Te amo, querida Dona do meu coração, amor da minha vida Te amo, te quero Dona do meu coração, eu tô falando sério Te amo, querida Te amo, querida Dona do meu coração, amor da minha vida Meu sucesso é pra tocar os corações Tio e o Arlinho, falando de amor Palavras é bem pouco para descrever Todo o meu carinho que eu tenho por você Dona do meu coração Te amo, te quero Dona do meu coração, eu tô falando sério Te amo, querida Dona do meu coração, amor da minha vida Te amo, te quero Dona do meu coração, eu tô falando sério Te amo, querida Dona do meu coração, amor da minha vida Não sopra de paixão Tome um litrão A sua mãe Não quer que a gente fique juntos Não quer me ver perto de você Te proibiu de namorar comigo Mas ela não sabe Que eu te amo de verdade Quero ficar sério com você E todo mundo já sabe Alô, Roberto do Paredão Empurradinho, Arlinho aí, meu parceiro Foi no primeiro dia de aula Eu te vi pela primeira vez Você me conquistou de verdade E no primeiro olhar eu me apaixonei Eu fui te conhecendo melhor Sua melhor amiga me falou sobre você E eu ali quietinho esperando O que você queria me dizer E você disse E você disse Que não podia ficar comigo Que a sua mãe tinha lhe proibido E que eu ficasse longe de você Mas é muito difícil Ter que aguentar essa saudade Eu fico louco de vontade Vou de ficar contigo A sua mãe Não quer que a gente fique juntos Não quer me ver perto de você Te proibiu de namorar comigo Mas ela não sabe Que eu te amo de verdade Quero ficar sério com você E todo mundo já sabe E você disse Que não podia ficar comigo Que a sua mãe tinha lhe proibido E que eu ficasse longe de você Mas é muito difícil Ter que aguentar essa saudade Eu fico louco de vontade Vou de ficar contigo A sua mãe Não quer que a gente fique juntos Não quer me ver perto de você Te proibiu de namorar comigo Mas ela não sabe Que eu te amo de verdade Quero ficar sério com você E todo mundo já sabe E pra contar pra o nosso show É só ligar 7, 7, 7, 9, 8, 14, 7, 5, 9, 3, ou 9, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 22 E foi tão bom E foi tão bom Mas foi tão lindo A gente se amava A gente sorriu Fazendo amor Rolando pelo chão Mas foi tão bom Você só fingia Você só fingia Eu acreditava Enquanto você mentia Eu estava Feito um bobo De paixão Mas a ficha caiu Foi logo de vez Foi quando eu vi você Com seu ex Aí que veio A desilusão Mas a ficha caiu Foi logo de vez Foi quando eu vi você Com seu ex Aí que veio A desilusão Mas no mundo da volta Você vai pagar E não demorou Pra você Me ligar Chorando Querendo Implorando O meu perdão Mas no mundo da volta Você vai pagar E não demorou Pra você Me ligar Chorando Querendo Implorando O meu perdão Mas pode chorar E pode sofrer Mas pode chorar Eu não quero viver Com esse amor De ilusão Mas pode chorar E pode sofrer Mas pode chorar Eu não quero viver Com esse amor De ilusão Quis viver de ilusão E agora Chora De paixão E cede Meu arreio Sucesso Estorado Mas no mundo da volta Você vai pagar E não demorou Pra você Me ligar Chorando Querendo Implorando O meu perdão Mas no mundo da volta Você vai pagar E não demorou Pra você Me ligar Chorando Querendo Implorando O meu perdão E agora chora Silovinha Mas pode chorar E pode sofrer Mas pode chorar Eu não quero viver Com esse amor De ilusão Mas pode chorar E pode sofrer Mas pode chorar Eu não quero viver Com esse amor De ilusão Mas pode chorar E pode sofrer Mas pode chorar Eu não quero viver Com esse amor De ilusão Mas pode chorar E pode sofrer Mas pode chorar Eu não quero viver Com esse amor De ilusão E um abraço especial A toda essa galera Que curte Dinho e Arlinho O caminho da sofrência É por aqui, hein? Chora que passa! Um amor tão puro tomou conta de mim Me pegou de surpresa chegou sem avisar Me fez esquecer tudo que tinha ao meu redor É difícil até de acreditar Cada minuto que se passa longe de você Parece uma eternidade só você não vê Parece que o mundo vai acabar Quando eu não vejo o seu olhar Oh 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 Fica comigo Namora comigo Eu quero te mostrar Todo meu amor Fica comigo Namora Quero te provar O quanto eu te amo Fica comigo Namora Quero te mostrar Todo meu amor Fica comigo Namora Quero te provar O quanto eu te amo Um amor tão puro tomou conta de mim Me pegou de sorpresa, chegou sem avisar Me fez esquecer tudo que tinha ao meu redor É difícil até de acreditar Cada minuto que se passa longe de você Parece uma eternidade só você não vê Parece que o mundo vai acabar Quando eu não vejo o seu olhar Fica comigo, namora comigo Quero te mostrar todo o meu amor Fica comigo, namora comigo Quero te provar o quanto eu te amo Fica comigo, namora comigo Quero te mostrar todo o meu amor Fica comigo, namora comigo Quero te provar o quanto eu te amo E o telefone do sucesso é o 77981147593 ou 77988281922 E o telefone do sucesso é o nosso patocão, os corações apaixonados Alô meu bandinho banca, essa é pra você meu brother E pra toda a galera que curte, viu e partiu Parece que foi ontem Que eu te conheci Você estava linda E eu ali a te olhar E aquele sorriso Pouquinha perfeita A noite de lua Encontrei uma estrela É você Ai meu Deus Que sorte eu tenho De encontrar Uma mulher tão linda Neste lugar Ai meu Deus Que sorte eu tenho De encontrar Uma mulher tão linda Neste lugar Ah, é muita beleza A noite é de lua Encontrei uma estrela É você Ah, é muita beleza Na noite é de lua Encontrei uma estrela É você Parece que foi ontem Que eu te conheci Você estava linda Você estava linda E eu ali A te olhar E aquele sorriso Pouquinha perfeita Na noite de lua Encontrei uma estrela E é você Ai meu Deus Que sorte eu tenho De encontrar Uma mulher tão linda Neste lugar Ai meu Deus Que sorte eu tenho De encontrar Uma mulher tão linda Neste lugar Ai, é muita beleza Ai, é muita beleza A noite é de lua Encontrei uma estrela É você Ai, é muita beleza A noite é de lua Encontrei uma estrela E é você E o telefone pra contato é 77 9814 7593 Ou 988 28 Onde você é 922 82 2 E 2 3 2 E 3 5 5 5 4 Obrigado.